Bom pessoal, aqui fala Luiz Miguel, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou trazer um jogo especial de Playstation 2, hoje vai ser um jogo especial de ano novo, para comemorar o ano novo, não é especial de ano novo, vai ter dois pecados de ano novo, um hoje e um de FPU, que eu vou gravar uma live, vou gravar um vídeo de uma hora, às 8 horas da noite até a meia-noite, vamos clicar aqui e começar, hoje vamos jogar 007 Night Fighter, é um dos jogaços, eu tenho eles no meu Play 2, eu gravei, esse é muito legal, é um dos jogaços do 007, Night Fighter, então vamos jogar, vou esperar, vou carregar, peraí, Vamos jogar essa vinheta, vou apertar, estou apertando, estou fazendo o controle do 007, e começou a nossa aventura 007, tutorial, é um tutorial, pessoal, mirou, mirou pessoal, ótimo, Tô tentando R1, R1. Tô tentando R1, pessoal. Pronto! Pegamos o primeiro carro. Vai ser atropelado, já sei. Pessoal, eu tô querendo muito uma placa de captura para o meu PlayStation 2. Aí eu tô gravando no emulador. Ué, eu gravo pela placa de captura, peraí. Eu gravo pela placa de captura no PlayStation 2. Se quiserem, vou deixar o número do meu telefone na descrição. É 91516153. Só quem quiser dar uma placa de captura de PlayStation 2, liga pra mim e aí dá a placa de captura. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Ok, vamos procurar. Cadê mais um carro preto? Esse carro aqui é a namorada. Esse carro que eu não posso tirar é a namorada. A do do 007. Do James Bond. Eu tô jogando só. Tô jogando um controle sem fio e eu tenho um adaptador de controle de PlayStation 2. Olha o meu, um adaptador. E eu tô jogando pelo controle sem fio. Ok, um carro preto. Vamos lá. Aqui vamos lá, vamos lá Para de atirar na minha namorada, mano. Para. Hopper. Sobe. Sobe. Agora sim. É 3, é 2, é 1 e... Ah pessoal, e eu vou postar vídeo amanhã também, mas amanhã eu vou postar uns 4 ou 5, 3 de gameplay e 2 pessoal de Mr. Bean pessoal, eu vou colocar um Mr. Bean dublado em português do Brasil, aí eu posso dublar e colocar ele pra vocês. E agora, eu vou chegar mais perto, chegar mais perto, chegar mais perto e... Oh, explodiu um carro, tá muito legal o jogo pessoal, é o 067 Night Fighter, se vocês querem que eu trago o 067 GoldenEye, tem muitos comentários, que querem que eu trago 067 GoldenEye, ou uma série de Super Mario 64, ou uma série de Dragon Ball Budokai 3, tendo uma gameplay de GTA Vice City. Minha vida tá entupida pessoal. Então vamos continuar jogando. Nossa, olha a nossa namorada ali. Ai meu Deus no céu. Esse jogo é muito legal. Legal pessoal, eu tô jogando pelo controle sem pior. Olha, olha meu adaptador. É esse daqui, tô conectado e pode colocar dois. Ok? Agora eu vou tentar colocar o estático por lá. Olha, olha essa prisão para te salvar! Desculpa, tá passando um chiquitico. Eu não tô assistindo chiquiticas. Eu vou assistir um filme do Zé Coméia. Olha só o que eu tô assistindo. Tchau, eu tô assistindo. Olha só o que é, eu tô assistindo. Quebra, quebra? Quebra, quebra? Mas eu vou passar pra citar. Quebra? É um filme do Zé Coméia! Quer pra fazer o principal, olha só o que eu tô assistindo. Uma explodidinha! Explodiu o carro! Bom, a minha mãe não deu jogar jogo de tiro. Mas ela deu jogar jogo de tiro sim. Ela deu jogar o 007. É um jogo de tiro legal. Não sei porque tá dando travamento. Olha os FPS aqui. Os FPS estão perto de vocês aqui. Olha só. Tá olhando aqui. E, E. E, E. O G. O GS. Tá muito baixo. Vamos continuar. E eu adoro esse jogo. E amanhã vai ter seis. Não são quatro. Cinco. Vai ter sete vídeos. Não sei se vai dar pra gravar esses sete. No primeiro vídeo eu vou mostrar gameplay. Segundo gameplay. Terceiro gameplay. Quarto. Coleção de Jogo Pack 2. Quinto. Falando sobre. Falando sobre. Reagindo a vídeos. Vou reagir no vídeo. Sexto. Sexto. Vou gravar. Sexto vou. São cinco. Dois da manhã. Amanhã. Amanhã vai ser o último gameplay do ano. E também. E vai ter um vídeo de. Até meia noite. oito. Oito, viu? Vai ter um vídeo de ver. Um. 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 Agora eu erro! FIRE! Aí! Não errei o tiro. Não errei o tiro não. Finalmente acabou a chiquitita. Vai começar o programa do ratinho. Olha como vai passar. Vai passar agora o programa do ratinho. Agora eu já detorei. Agora eu vou detonar esse carro. Eu deixei detonar esse carro pessoal. A gente vai dirigir. Eu vou dirigir o carro. Bom, eu desejo jogar esse jogo no máximo, no nível difícil, mas não vou conseguir. Está tendo bugs. Olha pessoal, não estou mexendo. Estou com samba aqui. Estou com samba. Mas esse é o que eu não penso nada, eu não sei. Alright, então você vai ouvir. Então eu tenho que conseguir fazer o louco, E aí está com o louco. ok, já tomamos um carro agora a gente vai pressionar o x pra dar uma corridinha agora vamos brincar progando o ratinho então vou ter uma coceira na minha bigode e amanhã vou trocar o bigode ok, vamos pilotar o nosso carrinho nossa carro tá bugado ah, here we go, here we go todo meu carrinho bonitinho pra correr esse carrinho é o mais famoso do mundo eu não queria conhecer o james bold e eu não sei pessoal, que eu acho que o jogo mais famoso do james 097 é o 097 golden knight e já teve 097 para o play 1, play 2, play 3 e até pro xbox 360 eu fiquei sabendo que foi cancelado uma e eu bati o carro vamos mexer puta merda, pessoal, puta merda pessoal, é que eu fiquei sabendo que assisti o remake dos 097 golden knight no xbox 360 mas como que as minicots foram burros, cancelaram eles tão andando com meu carrinho esse vai ser o primeiro especial de 20 anos eu vou fazer dois especial de 20 anos cada ano vou fazer dois especial de 20 anos de ano novo vou fazer uma torceira aqui acho que tá com a peso segundo meu nariz ai, perda ali ai, o cavale vai, eu vou bater no carrinho eu vou bater, 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 eu bab chia! que sorte! o jogo tá meio travado, emulador é que eu tô batendo mais jogos pra... pra... minha coleção de jogos li internet funcial 2 eu tenho três popa cds, cheio de jogos Ok, dentro do meu, tem 3 pistas, eu posso fazer 6 jogos, 4, 5 jogos de capa, capa boxe, boxe e um monte de jogos de capa de plástico, plástico, tem bastante, eu tenho a série, eu tenho quase toda a série PES, eu tenho um pouco da série FI, eu só tenho um pouco da série Mini Arab, é, eu tenho um pouco, eu tenho também um pouco de PET, eu tenho PET, sim, um novo PET, o PET 2018. Cuidado James Bond, cuidado, cuidado James Bond, cuidado. Sai da frente, Satanás! Preser em 1! Ei, vai, vai caramba! Uuuuiui, uuuuiiiiill Ai! Detonei o carro! Detona! Detona! Sai! Sai! Sai que é sua! Bate! Bate! Matei o carro! Caramba! O jogo tá meio travado! Mas meu mal tá funcionando! O lixo! O lixo! O lixo! O lixo! O lixo! Ai! Vou liberar! Vou liberar! Vocês podem me dar uma plástica! O lixo 2! Espera aí! Aí eu gravo! Gravo Guilherme Play! Gravo Guilherme Play! Wihuuu! Eu não parto de coçar o nariz! O que? Eu amo esse caminho! Agora essa parte mais legal do jogo pessoal! Se você apertar o alien 1 Gadget! Eu corro mais rápido mano! Eu corro mais rápido! Tô correndo mais rápido que nem um drag! Tô correndo mais rápido! Igual os carros da Lamborghini! Eu não posso bater! Tô correndo mais rápido! Tô correndo mais rápido! Tô correndo mais rápido! Tô correndo mais rápido! E eu vou mostrar outra parte no próximo vídeo de amanhã E tem uma Hater Acho que é E tem um pessoal, uma reita, uma mulher reita que colocou uma mensagem, se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo, mais um vídeo amanhã, falando sobre essa hater, que falou do meu canal e de mim Quem conhece essa hater, eu vou mostrar, quem conhece essa hater, lá no meu vídeo, mostrando meus jogos, mostrando meus peças de dois jogos Jogos, uma reita apareceu no meu canal, uma reita e falou, esse canal, esse canal é tão pior que o pau na bunda Foi isso que falaram, essa reita e falou, no meu canal Acho que ela é uma hater, hater sincero, hater, não tenho hater, esse é o meu canal Ok, choque Aí, completei, objetivo concreto Aí, objetivo concreto, vamos lá, essa vinheta, tá clicando Agora, vou pular Agora, vou pular Agora, vou pular Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, dá like, se inscreve no canal Aí eu vou, amanhã eu gravo a parte, a parte 2 desse jogo Então, beleza, até a próxima Valeu